Quando a gente era criança, só o fato de ganhar um ovo de Páscoa já era motivo de alegria geral. E cara, como era bom, né? Acordar cedo, domingo de manhã, aí procurar ovo, né? Que os nossos pais escondiam. Às vezes rolar até umas patinhas, assim, que eles faziam pela casa com farinha de trigo. Minha mãe fazia isso aí. Meu, muita saudade dessa época. Mas cara, ganhar um ovo de Páscoa, de marca, dessas marcas famosas aí mesmo, pelo amor de Deus, era motivo pra agradecer nossos pais durante uma semana e ficar uns 15 dias indo pra escola acordando cedo sem reclamar. Mas é claro que além das marcas, tinha o tamanho dos ovos, né? De Páscoa. Antigamente, eles gostavam de classificar por número também. Eu não sei se tem isso hoje em dia ainda. E aí, veja só. Em 1995, um delicioso ovo prestígio, o Choquito, de 240 gramas, custava a bagatela de R$ 3,89. O ovo da Nestlé, por R$ 3,89, 240 gramas da Nestlé. Olha, prestígio deve ser uma delícia. Já o valor desse... Já pra quem queria uma coisa mais sofisticada, mais nobre, a coqueluche do momento era o diamante negro. Quase um chocolate suíço pra nós BR. Essa joia rara de 300 gramas saía por R$ 4,69. Você vai encontrar, lógico, ovos de Páscoa aqui no supermercado Canguru, também na promoção. Por exemplo, o diamante negro da Lacta tá saindo R$ 4,69. R$ 4,69. Esse é de quanto, seu Chico? É... 290 gramas. 290 gramas. R$ 4,69. Dando um rolê no supermercado hoje em dia. Estou triste, tão triste. Estou muito triste. Esse aí era um ovo de Páscoa mais pra adulto. Só adulto que comia ele. Mas pô, a gente era criança, né? Feliz, serelepe. A gente queria os ovos de Páscoa da garoto. Principalmente aqueles que vinham com personagens de desenho animado. Vamos mostrar o preço do ovo garoto de 290 gramas. O batom, o serenato, o ovo, personalidades e ao leite. Por R$ 4,99. 290 gramas de ovo por R$ 4,99 só aqui no Canguru. Você pode até escolher um do Pernalonga se quiser. Leva. Quanto o preço? R$ 4,99 com 290 gramas. É um preço pra arrebentar. Aproveite porque você compra pra família toda. A triuma da Mônica, o do Quique, eram os mais sonhados pela criançada. E apesar do aumento de preço, dá vontade de chorar se por acaso você tiver a audácia de comparar com os preços hoje em dia. E ó, tem todos os tamanhos pra você comprar. Vamos mostrar o Nestlé? Vai, o Nestlé agora. Olha, o Nestlé, vários tipos. O Quique, o Mônica, o Sedução, o Galac, o Choquito, 250 gramas. Quanto? R$ 4,99. R$ 4,99. Escolha aí o ovo. Pode ser da Mônica, da Magali, da turma toda. Que tal um ovo de Páscoa maior, daquele gigantesco, de encher os olhos de qualquer criança? Ovo de Páscoa de 400 gramas. A gente raramente via dentro de casa. Era mais no supermercado mesmo. Mas vem pra cá que tem mais chocolate, gente. Tem aqui ovos de Páscoa. Ó, só pra você ter uma ideia. Esse aqui da Nestlé, 400 gramas, R$ 7,99. Hã? Barato, hein? Barato, chicão! Se ao invés de ovo de Páscoa você preferir uma colomba pascal, dá pra comprar sem medo de ser feliz. Vamos começar passando o preço da grande promoção, que é essa colomba pascal. Colomba de 750 gramas, chocolate e frutas, R$ 6,39. R$ 750 gramas. Tenho coração com buraquinhos. Mas nem só de ovo de Páscoa no supermercado eram recheadas as Páscoas, não. Tem também os ovos de Páscoa mais sofisticados, chocolate importado, chocolate suíço. Coisa que a gente nem sabia direito o que era na época. Esse aqui, por exemplo, era um ovo de 470 gramas gigante, bicho. É, do ladinho aí, onde 470 gramas, você leva por R$ 6,80. Agora, o absurdo, o surreal, o inalcançável naqueles tempos, era um ovo de Páscoa de mais de 900 gramas. Isso aí era coisa que só o primo rico de São Paulo que ganhava. Se quiser um maiorzão, lá na ponta esquerda, esse aí já com chocolate importado da Bélgica, de 900 gramas, por R$ 12,50. E nesse dia então pensei, como pode, meu senhor, carregar em mais dinheiro o pobre do trabalhador? Mas nem toda Páscoa rolava a gente ganhar um ovo de chocolate, bonitinho. Às vezes rolava mesmo só uma caixinha de bombom. E de vez em quando, só um bombom mesmo. Essas maravilhas, caixinhas de bombom, vendia feito água também na época. E é engraçado lembrar que rolavam caixas de bombom que nem existem mais hoje em dia. Aqui tem batom crocante. Esse Personalidades é um lançamento da... Tenho medo de pegar e cair tudo, Chico. Não cai não. Quanto que você tá fazendo? R$ 1,99. R$ 1,99. O que que há, velhinho? É o perna longa, tá? R$ 250 gramas. Pega o lencinho aí, porque chegou a hora de ver os preços das caixas de bombons tradicionais. Aqueles que hoje em dia afirma dar de presente na Páscoa. Vamos começar por aqui. Bombom Nestlé Especialidades. R$ 2,89. A caixa. R$ 2,89 a caixa. Aqui, ó, garoto. Quanto? R$ 2,79. São caixas com 400 gramas, tá? Saudades do tempo, dos velhos noventos, dos anos passados, que foram com o vento. O legal é que fazer o Obre e Páscoa caseiro valia a pena. Agora, ó, você quer fazer teu próprio chocolate? Então vem cá. Essa cobertura de chocolate aqui. De um quilo. Hã? R$ 5,69. R$ 5,69? Isso. É mesmo? Tinha essa outra aí de meio quilo, que você ainda ganhava um kit sensacional pra fazer seus ovos e os bombons. Essa aqui, cobertura de chocolate ao leite da Nestlé, tem meio quilo. E você comprando, vai pagar R$ 2,69? R$ 2,69. E ganha esse kit aqui pra confeccionar ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, bombom, é um kitzinho formado já, com todos apetrechos. Tá certo. Mas cara, Páscoa não é só chocolate, chocolate não, não é só isso também. Você tá ligado que Páscoa também nos remete a churrascão no domingo, né? Aquele churrasco de Páscoa maravilhoso, aquele raça negra tocando no micro-system da Filco, umas 15 crianças dentro de uma piscina de mil litros, é uma coisa maravilhosa. Pra esse churrasco aí, que tal uma cervejinha Kaiser por R$ 0,54? Pra jogar lá no fogo, né? Na churrasqueira, nada de bifeante o bicho. Acho que não tinha nem inventado isso na época. O que bombava mesmo era uns bife de contra filé até hoje. Bom demais, né? Contra filé. Dá uma olhadinha aí. Mostra pra gente a peça do contra filé que você separou. Tá custando quanto o contra filé? O contra filé nós estamos vendendo já R$ 3,96 o quilo. R$ 3,96 o quilo. Cadê o contra filé? Tá ali, olha, separado lá, bonitão pra caramba. Dia de festa também era dia de vinho. Vinhos italianos você vai encontrar. Tem vinho português, um bom vinho português e muito tradicional é esse, né, Adriano? É, tem um dos mais conhecidos, né? O Calamares, tem o branco e o rosê. Tá muito barato. Tá custando R$ 4,99, é isso mesmo? Tem também importação própria. Super preço, hein? Olha que delícia. Você vai ter uma adega muito bem amacecida. Vai gastar super pouquinho. Pra fechar a nossa listinha aí de supermercado, o peixe preferido na Sexta-feira Santa, né? Que antecede a Páscoa. Bacalhau. Hoje em dia, bacalhau é caro pra caramba, né? Você compra um quilo de bacalhau, uma mobilete. Mas quanto você acha que custava o quilo do bacalhau? Em meados de 96. Chama a sua mãe, sua tia, sua avó pra ver essa parte aí. Bacalhau, pra quem tá pensando em fazer uma bacalhoada, aliás, vocês querem bacalhau! Então, fala com o meu amigo aqui. O que você tem aqui? Bacalhau Porto Médio, COD, R$ 9,99 o quilo. Bacalhau Porto Legítimo. R$ 9,99. Agora, Porto Maior, tamanho grande, extra, R$ 13,99 o quilo. Bacalhau Porto Legítimo, hein, pessoal? Não é aquele falso, não. É o legítimo do Porto. É o bacalhau legítimo. Por sinal... Isso aí. É, por sinal... Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui, foi! Valeu!